Sentiu falta de mim Não adianta reclamar nem falar que é ruim Isso é a prova de tudo Você me ama e fica sozinha É um absurdo Sentiu falta dos meus braços e meus beijos Só em pensagem de desejo É uma tremenda verdade Se declara logo Diz que morre de saudade Sentiu falta dos meus braços e meus beijos Só em pensagem de desejo É uma tremenda verdade Se declara logo Diz que morre de saudade Adilson Ribeiro A paixão do piseiro Sentiu falta de mim Não adianta reclamar nem falar que é ruim Isso é a prova de tudo Você me ama e fica sozinha É um absurdo Sentiu falta dos meus braços e meus beijos Só em pensagem de desejo É uma tremenda verdade É uma tremenda verdade Se declara logo Diz que morre de saudade Sentiu falta dos meus braços e meus beijos Só em pensagem de desejo